Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés do azeiteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos... Márcio Porte. Márcio, a presença aqui do secretário Hernani Polo, representando o governador do estado, chancela a inauguração da Cicred metropolitana? Com certeza, o Hernani é um grande parceiro do Cicred, do agro, do estado, e o Hernani trouxe muito bem aqui na fala dele. A importância também do Cicred no Rio Grande do Sul. E estamos juntos, né Hernani? Pelo melhor para o nosso estado. E o Cicred utiliza muito a frase do nosso propósito, que é construir juntos uma sociedade mais próspera. Essa prosperidade, né Hernani, que a gente traz aí para todo o estado do Rio Grande do Sul. O secretário Hernani, representando o governador Eduardo Leite aqui. Secretário, hoje no Marcas de Quem Decide, que é o Oscar das Marcas, promovido pelo Jornal do Comércio, o Cicred foi o grande destaque desse evento. E hoje aqui, mostrando a força e a pujança do cooperativismo e do associativismo. Sem dúvida. O Cicred tem uma bonita história. Hoje é um grande sistema que tem ajudado muito o Rio Grande e o Brasil, porque hoje o Cicred está em todo o país. E esse é o resultado de muito trabalho, de uma longa história de caminhada. E quero aqui cumprimentar o Márcio Porte, que é o presidente que representa, junto com o Ronaldo Silicove aqui, todo o sistema Cicred, pela ajuda, pelo apoio que o Cicred tem dado ao nosso estado, ao crescimento, ao desenvolvimento, não só do agro, mas de todos os setores, das micro e pequenas empresas, do setor industrial. O Cicred é muito presente nas comunidades. E tem sempre uma forma muito peculiar de acolhimento, de envolvimento com a sociedade. E isso faz toda a diferença. Então, estamos aqui representando o governo, o governador e o governo do estado, desejando muito sucesso, vida longa, e que possamos seguir juntos, cada vez mais próximos, trabalhando pelo desenvolvimento do nosso estado, porque os desafios são muitos, e nós estando unidos, juntos, próximos, as condições de nós superarmos as dificuldades, elas se tornam menos difíceis. Então, essa é a nossa mensagem, parabenizando e cumprimentando todo o time do Cicred e desejando muito sucesso e vida longa. Presidente Ronaldo, aqui a presença do Márcio Porte e também do secretário Hernando Paulo, representando o governo do estado, chancela esse evento essa noite, né? Exatamente, dá um brilho total nessa linda obra que nós fizemos, e o apoio deles é fundamental. O Márcio está toda hora, através do Centro Administrativo Cicred, da Central Cicred, então é um sistema que nos dá orgulho e segurança para os nossos associados. Então, a presença do Márcio é muito legal, ela está aí endossando tudo, e o Hernando, que é um parceirão aí, então a gente fica muito feliz. Associado, representando o governo do estado. Então, eu queria, então, buscar uma frase de nosso irmão, de ser o nosso parceiro do Cicred e do governo do estado, aqui, nessa noite de hoje, com a presença também, uma benção do padre, uma benção do pastor, de modelo a toda a terra. Obrigado, Frador. Isso aí, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.